A vida é feita de escolhas, então deixa eu te dizer O que pode ser bom pra mim, talvez não seja pra você A vida é feita de escolhas, então deixa eu te dizer O que pode ser bom pra mim, talvez não seja pra você Bom pra mim é acordar com a mente sã Não com a ressaca que atrapalha amanhã Bom pra mim é ter uma mulher amada Não um esquema em cada quebrada Porque aprendi caminhando no meu caminho Quem tem esquema demais um dia acaba sozinho E o bom pra mim é ver meus amigos rompendo Com contas pra pagar, mas sem viver devendo A vida é feita de escolhas, então deixa eu te dizer O que pode ser bom pra mim, talvez não seja pra você A vida é feita de escolhas, então deixa eu te dizer O que pode ser bom pra mim, talvez não seja pra você A vida é feita de escolhas, então deixa eu te dizer O que pode ser bom pra mim, talvez não seja pra você A vida é feita de escolhas, então deixa eu te dizer O que pode ser bom pra mim, talvez não seja pra você Bom pra mim é andar de cabeça erguida sem esquecer que eu já vacilei demais nessa vida E que eu não posso perder tempo com vacilação, melhor reconhecer e pedir perdão Bom pra mim é lembrar do tempo que eu não tinha nada, pra hoje eu perceber que eu tô bem na jogada Bom pra mim é ter tudo o que eu preciso, acreditar em Deus e não ser um narciso A vida é feita de escolhas, então deixa eu te dizer O que pode ser bom pra mim talvez não seja pra você A vida é feita de escolhas, então deixa eu te dizer O que pode ser bom pra mim talvez não seja pra você A vida é feita de escolhas, então deixa eu te dizer O que pode ser bom pra mim talvez não seja pra você A vida é feita de escolhas, então deixa eu te dizer O que pode ser bom pra mim talvez não seja pra você A vida é feita de escolhas, então deixa eu te dizer O que pode ser bom pra mim talvez não seja pra você O que pode?